Você está precisando de libertação financeira na sua vida? Hoje nós vamos rezar pedindo a libertação financeira para todos os endividados, pedindo a graça de emprego para aqueles que estão desempregados. Amanhã nós rezaremos pelos trabalhadores, pedindo a bênção de Deus para aqueles que já estão empregados. Então amanhã, terça-feira, esteja com a tua carteira de trabalho em mãos, pedindo a bênção sobre o teu trabalho. Hoje, você que está desempregado, pega também a sua carteira de trabalho para nós rezarmos, clamando essa graça do alto. Pega também aí as suas contas, as suas dívidas, o seu caderno de anotação, para nós clamarmos essa libertação na sua vida, tá bom? Nosso encontro de oração é a partir das 14h43, nas nossas redes, Instagram, Facebook, YouTube, Carmelitas Mensageiras. Então vem rezar conosco o texto de cura e libertação pelas dores de Cristo. Eu quero convidar você a colocar aqui o seu nome, o nome das pessoas que você conhece, que estão precisando de libertação financeira na vida. Vem rezar com a gente, vem clamar essa graça. Vem rezar com o texto. Vem rezar com o texto.